E aí Galera, é o seguinte, acho que todo mundo quer ver fazer minha apresentação aqui Mas infelizmente eu não vou poder fazer o estalto, certo? Porque eu fico convidado, é o mesmo, eu fico convidado para ir ao programa da Sabrina Sato, certo? E o que acontece? Eu não estava treinado, eu estava gordinho, assim como vocês estão vendo, eu já tinha emagrecido mais uns 10 quilos, né? Aí o que acontece? Com o homem desistiu de eu ir a dormir para treinar, para participar do programa, eu comecei a treinar direto, direto, direto. E aí eu torci, eu tornozinho, eu ainda estou machucado, eu tento me recuperar para o dia 2 agora, que eu vou viajar para São Paulo, para o dia 9, feliz e medo. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer nada, porque eu estou com medo de forçar e não poder viajar no dia 2, certo, gente? Eu peço a pontinha que estamos no fim, mas eu estou aqui para segurar, e que vem por aí, certo? Eu sou em Savalle, boa sorte no rádio, dia 2 de outubro, não é Savalle? O programa Sabrina Sato Record, para assistir lá, tem voz Savalle para a Ensen, apresentando o nosso estado. Então, agora, com vocês, ele tem a revelação nos últimos 5, 6 anos, em Paiolúvi, de Belém, direto de Clarassi, É ele que representa a MSL Crew, é o Mano, é o Brother, já foi virado várias vezes no Muzú, para o Salo, e o Príncipe de Rua. Com vocês, Bigói Márcio! No matter how you walk and try, to make a stack of snaps I need you to get a beat of yours Manta OH! To make a stack of new I! I!, I! 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 A mentira só, já já vai chegar a hora da guerra, as big girls. Ela que representa agora o estilo de Belém, ela que participou, chegou a semifinal no Ponte Adão de Ouviris, ela que participou agora também do Alina Torre, a 1x1 da Pote Brasil, quem mais ganhou a vez dela, a vimpião, a gata Paula! A Mª A Mª A ADDO O que é isso? O que é isso?